Música De repente, chega a Ana Paula num helicóptero. Onde estão os jurados? Será que vão vir de paraquedas? Música Quando a gente vê eles chegando de helicóptero, foi um lance muito emocionante, cara. Você tem alguma ideia de qual a missão de vocês aqui? Alimentá-los. Alimentá-los, exatamente, Aritana. Vocês vão cozinhar hoje para 100 alunos da academia, 100 cadetes. Música São 100 cadetes. Isso dá um desespero enorme. Eu nunca cozinhei para tanta gente. A gente não sabe, não conhece as pessoas, não sabe o gosto da pessoa. Dá muito medo, né? Saber cozinhar para um batalhão de pessoas é uma habilidade fundamental para um verdadeiro chefe de cozinha. Vocês vão ter que ter um bom líder, um bom trabalho em equipe, uma boa estratégia. Caso contrário. O lugar número de pessoas não é para intimidar vocês. Quem está intimidado, não tem sua praça aqui. Está de fora. Agora, se você avaliar por 100 pessoas, 100 jurados, que vai conquistar mais paladar, não irá para a prova eliminatória. Você entende bem? Sim, chefe. Presta atenção. As duas equipes vão cozinhar o mesmo ingrediente, que é uma peça de alcatra. Na peça de alcatra, existem três tipos de carne. A maminha, o miolo da alcatra e a picanha. Vocês vão ter que identificar na peça cada parte que eu acabei de falar e escolher o que vocês vão trabalhar. Entendido? Sim, chefe. Em uma hora e meia, os times prepararam um prato principal e uma sobremesa para os 100 cadetes da Força Aérea Brasileira. E vamos aqui pra quê? Prater, trater, 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 trater. As duas! Um, dois, três, caravos! Mas ainda não é o momento de relaxar. Falta o resultado final que vai decidir qual equipe vai enfrentar a prova de eliminação. Desculpem o atraso, viu? Já experimentaram os dois pratos? E aí, vermelho ou azul? Azul. Azul? O que ficou melhor no azul? Ficou mais saboroso. Mais saboroso? Mais saboroso. O arroz aqui está um pouco sem sal e o purê também. Também. Vermelho ou azul aqui nessa mesa? Azul. Azul? O azul está ganhando. O vermelho, acho que eles estavam um pouquinho queimados. Não sei. Azul? Azul geral aqui. O azul vermelho está meio queimado. Está com gosto de queimado. Obrigada, viu gente? Cadetes e oficiais, vamos proceder à votação? A tensão é gigante, porque nós sabemos que o que foi para eles foi um plano B. A hora é agora. Para a votação no time azul! Para a votação no time vermelho! Azul vermelho! Ai, meu coração, né? Eu fico imaginando a galera levantando milhões de bandeirinhas vermelhas. Foi meio que massacrador, acho. Eu não tenho noção da quantidade dos votos, mas visualmente já deu para perceber que não fomos os nós que ganhamos. Azul, parabéns! Azul, parabéns! Eu gritei muito, falei muito de palavra. Eu gritei muito, falei muito de palavra. Eu gritei muito, falei muito de palavra. F滿. F***!